Falta pouco para o Flamengo voltar aos gramados. Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o clube carioca disputará sete competições na temporada 2023. Dá todos os detalhes do calendário rubro-negro, bem como as datas e horários dos próximos jogos. A primeira partida é contra o Aldax pelo Carioca. A partida foi adiada devido à participação na Copa do Mundo. Como mencionado acima, a temporada começa com a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Mundo. A última acontecerá de 1º a 11 de fevereiro no Marrocos. Calendário do Flamengo 2023 e veja as datas e horários dos seguintes jogos. Em janeiro 12 em 01, quinta, 21 horas e 30, Maracanã, Flamengo X Aldax, Scarioca, onde assistir, embande 15.1. Domingo, 18 horas, Maracanã, Flamengo X Portuguesa, Scarioca, onde assistir, embande 18.1. Quarta, 19 horas, estádio Kleber Andrade, Madureira X Flamengo, Scarioca, um 21.1. Sábado, 16 horas, Maracanã, Flamengo X Nova Iguaçu, Scarioca, o locais, embanda 2.1. Terça, especificamente, bem menos um X221. Carioca, onde assistir, embanda 29.01. Domingo, 16 horas, Mané Garrincha, Palmeiras X Flamengo, Supercopa do Brasil, Fevereiro 02.01. Quarta-feira, 21 horas e 10 minutos, Maracanã, Flamengo X Boa Vista, Scarioca, onde assistir, embanda 02.07. Terça, horário a confirmar, semifinal do Mundial de Clubs 11.02. Domingo, horário a confirmar, semifinal, 15 em 02, quarta 21 horas e 10, Raulino de Oliveira, Volta Redonda X Flamengo, Scarioca. Locais, embanda 18.2. Sábado, 16 horas, detalhes, resende X Flamengo, Scarioca. Onde assistir, embanda 21.2. Quarta-feira, às 21 horas e 30, Independiente Del Valle X Flamengo, Recopa Sul-Americana, um 25.2. Ou 26.2. Horário a definir, Milton Santos, Botafogo X Flamengo, Scarioca, um março 28.2. Quarta, às 21 horas e 30, Maracanã, Flamengo X Independiente Del Valle, Recopa Sul-Americana, por três quintos, domingo, horário a definir, Maracanã, Flamengo X Vasco da Gama, Scarioca, oito ou doze em três, horário a definir, Maracanã, Flamengo X Fluminense, Scarioca.